E por falar em indústria, em vagas de emprego, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Gleice Meleiro, ela que é coordenadora de RH da Eldorado Brasil, é a nossa entrevistada do dia. A gente vai falar sobre geração de empregos. Ontem nós falamos aqui que Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos no estado, segundo dados do CAGED. Boa parte desses empregos gerados, gente, vem dessas indústrias de celulose, principalmente do setor florestal. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Gleice. Bom dia, Gleice, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. É um prazer estar com vocês novamente aqui falando de oportunidades. Iniciamos o ano de 2023 já com muitas novidades, muitas oportunidades em aberto para a Eldorado, não só para Três Lagoas, como estávamos aqui conversando, mas para toda a nossa região. E é isso que eu vim trazer um pouquinho para vocês hoje. Bom, desses dados do CAGED divulgados aí do total de empregos gerados no ano passado, a Eldorado, ela foi responsável por quantos por cento dessa geração de empregos? Nossa, nós fomos responsáveis aí por 23% desse número. É um número bem expressível por ter tantas empresas aqui na nossa região. Então, ficamos muito felizes com esses dados que foram divulgados. Nós, o ano passado, contratamos mais de 1.200 pessoas, somente em 2022. E para este ano, o que é que está? As perspectivas são ótimas, porque a empresa não para de contratar, não para de crescer. É uma empresa que realmente vem trazendo muitas oportunidades, inovação nos processos. E com isso, precisamos ter gente aí pronta para o nosso time. A maioria dessas vagas geradas no ano passado foi para o setor florestal mesmo? A grande maioria, Ana, é para o setor florestal. A nossa região, tanto que o Mato Grosso do Sul é considerado realmente a capital da celulose. O nosso solo é muito propício para o eucalipto. Então, todas as empresas têm esse olhar para o Mato Grosso do Sul. E isso faz o nosso estado cada vez mais promissor. Isso é muito bom. Para o setor florestal, quais são as áreas realmente dentro do setor florestal que mais demanda de profissionais, no caso da Eldorado Brasil? Sim, nós temos oportunidades para ajudante florestal. E é muito importante, Ana, trazer que o profissional, ele tem a oportunidade de entrar como ajudante, mas dentro da empresa, ele tem a oportunidade de crescer. O ano passado, um dado interessante, nós contratamos ajudantes e não contratamos operador e motorista do campo. Porque nós promovemos profissionais internamente. Então, isso é um dado também interessante. Nós temos muitas oportunidades para ajudante florestal, operador de trator, motorista, pipa, que apoia aí o processo de irrigação do eucalipto. E também temos outras oportunidades que eu vim falar também. Além dessas, temos motorista tritrem para o transporte de madeira e outras oportunidades como assistente administrativo, auxiliar de cozinha, parte de manutenção, mecânico, borracheiro, eletricista. Tem para todas as oportunidades mesmo. Bom, a gente tem visto que a Eldorado constantemente tem divulgado vagas principalmente para motorista de carretas. Vocês têm uma dificuldade hoje para encontrar esses profissionais no mercado? Olha, acaba que temos uma dificuldade por ser uma área muito específica e ser um profissional que ele tem que ter um conhecimento técnico e uma experiência. Afinal de contas, a nossa estrada aqui, quando você pega Três Lagoas, Campo Grande, você só vê madeira. Então realmente é uma estrada que tem que ter um cuidado, então exige uma experiência, exige-se alguns cursos como cargas indivisíveis, a CNHE e essa experiência já com carretas, com equipamentos maiores, porque eles estão com toneladas aí, né, todos os dias trafegando na pista. E hoje na nossa fábrica chegam em média 300 caminhões por dia. Então realmente é um volume muito grande e aí temos os nossos motoristas. E também, Ana, vale a pena colocar que a nossa atividade, ela é toda primarizada. Então nós temos os motoristas, eles usam o crachá de Eldorado, eles usam a camisa de Eldorado e todos os benefícios que todos nós temos. Não, hoje não é mais terceirizado esse serviço, né, já foi no passado. Exato, assim como na área florestal também. Por isso que nós temos tantas oportunidades assim na área florestal. E eu trouxe uma semana cheia de agendas aí para o pessoal não perder a oportunidade. Então vamos falar dessas agendas aí, quem está desempregada, enfim, quem está à procura de emprego, quais são os serviços, né, as vagas disponíveis. Vamos lá, até anotei aqui. Bom, na sexta-feira agora nós já temos uma entrevista em Água Clara no dia 3. Estaremos no nosso escritório, que é na Avenida 1º de Maio, número 1. E nós temos uma analista lá para atender os profissionais. E temos vagas de ajudante florestal, assistente de cozinha, borracheiro, mecânico e assistente administrativo também. Isso tudo para Água Clara. Na terça-feira, dia 7, nós estaremos em Aparecida do Taboado, na Casa do Trabalhador, para os profissionais que querem atuar no campo. E aí essa equipe atua em inocência. Eles ficam alojados no nosso alojamento, tem toda uma estrutura. A empresa leva e retorna para a cidade nas folgas, tá? Então quem tem essa disponibilidade de alojar. No dia 8 do 2, novamente em Água Clara, é feriado na cidade, aniversário. E nós estaremos lá no escritório para receber as pessoas que muitas vezes têm a oportunidade, às vezes uma folga, conseguem dar um pulinho lá. Então não perca essa oportunidade. Na quarta ainda, dia 8 do 2, nós estaremos também em Selvíria, também fazendo entrevista para a área florestal no nosso escritório, que fica na Avenida Rotary Club, no centro da cidade. Na quinta ainda também, olha, as analistas estarão andando aí na região toda. Nós estaremos em Três Lagoas, no Senai, fazendo entrevistas para motoristas tritrem, foi o que nós falamos aqui no início, que aí exige a experiência, a CNHE e cargas indivisíveis. Mas também teremos entrevistas para aquelas pessoas que têm a disponibilidade em alojar e ficar em Água Clara. Então também, da mesma forma que acontece em Inocência, sai daqui de Três Lagoas, fica alojado lá os seis dias, seis por três, na folga, ele retorna para Três Lagoas. E para Água Clara nós temos ajudante florestal, assistente de cozinha, borracheiro, mecânico, várias oportunidades. Encerrando a semana que vem, dia 9 do 2, na quinta-feira, estaremos em Itapura, na Secretaria de Assistência Social. E vale a pena trazer também, Ana, que as nossas analistas, elas estão fazendo as entrevistas, mas antes da entrevista tem um momento onde elas dão orientações de como se comportar numa entrevista, dicas importantes para aquele candidato que fica tão nervoso nesse momento tão importante, né? Então elas ficam uma hora e meia com eles, dando uma palestra mesmo, orientando, dando informações importantes para esse profissional. Porque a gente viu aí que, na verdade, as vagas não são apenas para Três Lagoas, mas para toda a região, inclusive dando oportunidades para moradores das cidades do estado de São Paulo. Vocês sempre estão em Castilha, Guaritapura, né? Isso, Castilho, tivemos lá essa semana, inclusive, e formamos uma turma que vai atuar lá em Inocência. Então já fechamos uma turma lá em Castilho. Você que é de Castilho, fique atento, que também estamos sempre divulgando lá oportunidades. Bom, Gleice, quando algumas pessoas colocam assim, nossa, Eldorado divulga tantas vagas, eles pedem para a gente fazer o cadastro, muitas pessoas alegam que já fizeram o cadastro, mas que nunca receberam uma ligação e que é difícil ser contratada. Isso pode acontecer? Ana, isso pode acontecer e nós já até pedimos desculpas, porque o nosso banco de dados realmente é muito grande. A nossa página de carreiras, nós já temos mais de 30 mil currículos. Por isso que nós sempre estamos aqui, nos meios de comunicação, divulgando esses locais de entrevistas presenciais, porque às vezes, ah, Gleice, mas eu não tenho essa habilidade. Mas vai lá, dá um pulinho na entrevista, conhece a nossa analista, deixa o seu currículo, porque aí ela já fica no radar para outras oportunidades. Mas se você também quiser se cadastrar na nossa página de carreira, nós temos lá toda semana, todas as posições estão lá, todas essas vagas que eu comentei, estão lá no nosso site, na nossa página de carreiras, e o profissional pode acessar também e se inscrever. Mas por isso temos também essa oportunidade de estar presencial, de estar lá conhecer, ter dicas aí de como se comportar em processo. Então é uma oportunidade de estar mais próximo também desses candidatos. Hoje quantos empregados, quantos colaboradores tem a Eldorado? Nós somos hoje em 5.400 colaboradores, estamos espalhados aqui no Mato Grosso do Sul, não só em Três Lagoas, mas como disse, em todas essas cidades onde temos a nossa base florestal. A gente até acabou de mostrar uma reportagem aí do Senai, falando sobre a qualificação. O Senai, inclusive, é um parceiro das indústrias, e é importante essa qualificação, né, Gleice? Às vezes algumas pessoas também precisam se qualificar, ter, enfim, capacitação em determinada área para conseguir também aquele emprego almejado, né? Com certeza, Ana. O Senai é o nosso parceiro aqui também. Nós, inclusive, temos o programa Jovem Aprendiz. Hoje nós temos mais de 100 jovens na empresa e temos aí um resultado magnífico com esses jovens. Nós já tivemos mais de 30 efetivações, ou seja, o jovem entrou como aprendiz e hoje ele é um colaborador da Eldorado. Então a gente fica muito feliz também com todo esse processo de porta de entrada mesmo da empresa. E os benefícios? Para ser um colaborador tem os benefícios? Benefícios, né? Sim. Bom, é claro, assim, benefícios, todos nós precisamos de ter um salário digno para manter a nossa família. Então a empresa, ela tem benefícios como plano de saúde, alimentação no local, transporte. Para o pessoal do campo, a gente tem um cuidado muito grande, né? Então, assim, o profissional, ele entra, ele recebe uma mala com todos os EPIs, até protetor solar ele recebe para ele se cuidar. Então a empresa tem todos esses cuidados. Nós temos o Vale Alimentação, como eu disse, alimentação no local, para o pessoal do campo, eles têm café da manhã, almoço, uma alimentação de qualidade, a gente está sempre preocupado com isso. Plano odontológico e temos também os prêmios mensais, conforme a produção deles em campo, eles têm uma premiação. E o nosso PPR, que é a participação dos resultados, que é um prêmio que recebemos em todo início de ano. Então é um pacote de benefícios bem interessante mesmo. Bom, então para esse ano tem muitas oportunidades, é importante os trabalhadores, as pessoas que queiram ingressar na Eldorado, que fiquem atentas a essas entrevistas, né, Gleice? Repetindo, aqui para Três Lagoas é na quinta-feira. Quinta-feira, dia 9, no Senai. Nós estaremos lá no Senai, de Três Lagoas, que é o grande parceiro nosso. E nós estaremos lá com duas analistas para atender a população. Então você que tem interesse em trabalhar na Eldorado, não perca essa oportunidade de estar lá. Para as demais cidades, nesses dias que você já mencionou, também basta entrar, né, no site de Eldorado para ter mais informações sobre as vagas. Exato. E nós vamos também, já na sequência, a Gabi vai estar divulgando nas redes sociais todos os endereços, o horário, certinho para todo mundo estar acompanhando. Tá certo, Gleice. A gente quer agradecer pela tua presença. Os microfones ficam abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, esse espaço, em trazer novidade para a nossa população em geral. e dizer que a Eldorado é uma empresa de realmente de muitas oportunidades. Não só quando vemos falar de oportunidades, né, que buscamos no mercado, mas é uma empresa que dá muita oportunidade para os profissionais. Eu sou um exemplo disso. Eu entrei na empresa há 10 anos como analista, hoje estou como coordenadora. E entre outras histórias lindas, né, dentro da empresa. Somente no ano passado nós tivemos mais de mil promoções dentro da empresa. Então é um número bem expressivo. E a gente fica muito feliz, porque às vezes eu tenho profissionais que eu contratei, que entrou como ajudante, que hoje é um motorista, que hoje é um supervisor. Então é uma empresa de oportunidades. Os nossos valores, eles estão presentes no nosso dia a dia, que é a atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, simplicidade, humildade e a franqueza. Então quando você tem esses valores no seu dia a dia, não tem como você não ter espaço para crescer, para se desenvolver. Então é uma empresa que acolhe, é uma empresa, é uma família, eu digo sempre, vem para a família Eldorado. Tá certo, obrigada, viu, Gleite? Bom dia para vocês. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite.